Olá, amigos, tudo bem? Bom, vim aqui para falar até de um post que está na minha página, também está na do Centro Jungiando, que é falando a respeito de pessoas extrovertidas identificadas com a persona e o fato delas não gostarem de ficar sozinhas. É uma citação do próprio Jung, que quem não sabe, eu já posso adiantar, era sim uma pessoa introvertida, porém, algumas pessoas confundem, tiveram um pouco de confusão com o que é, na verdade, uma extroversão, principalmente no contexto no qual ele colocou e eu acho muito importante vir aqui falar disso. Foi um assunto também que semana passada eu tratei muito com os alunos da PUC, porque é o seguinte, introversão, extroversão, extrovertido, introvertido, foram termos que caíram em senso comum, termos, na verdade, técnicos da psicologia analítica e as pessoas acreditam que sabem do que estão falando, mas sabem muito pouco, né? Porque o que acontece? As pessoas acreditam que uma pessoa que é extrovertida é uma pessoa alegre, animada com muitos amigos e uma pessoa introvertida é aquela pessoa tímida, meio triste, né? E isso, na verdade, é um estereótipo, isso não é a definição. Uma pessoa extrovertida, ela pode sim ser muito festeira, né? Muito sociável, porém, ela pode ser extremamente deprimida, muito mais deprimida e ansiosa, que é uma manifestação também de agitação, de algo que não tá indo bem, do que uma pessoa que ela é introvertida, né? E uma pessoa introvertida, ela pode ser extremamente engraçada e ter vários amigos, só que a maneira como a pessoa, ela vai utilizar essa energia que ela tem pra lidar com as coisas do mundo, como elas chegam, é que vai ter uma diferença, né? O extrovertido, de fato, ele dá uma atenção maior, ele tem uma energia mais voltada, ele se abastece mais do que vem de fora, né? Do seu ambiente, e o introvertido, ele vai se abastecer mais do seu próprio mundo interno, né? Jung dizia que ele próprio era introvertido, e o introvertido, por se abastecer do seu mundo interno, ele gosta muito de ficar sozinho. Só que uma coisa que as pessoas também não sabem, e é muito importante que você saiba, é que ninguém é completamente introvertido, e ninguém é completamente extrovertido. É claro, você pode ter um espectro muito grande, de uma porcentagem muito grande de introversão ou extroversão, e tanto uma ponta ou outra, né, desses polos, vai trazer o quê? Um desequilíbrio. O ideal é que a pessoa, ela tenha níveis equilibrados, né, o máximo possível de introversão e de extroversão. Então, quando a gente fala que uma pessoa, ela é extrovertida, é que ela tem uma porcentagem maior de extroversão, e quando a pessoa é introvertida, é que ela tem uma porcentagem maior de introversão. Não significa que ela não tenha nada de um polo ou de outro, até porque uma pessoa, assim, seria realmente muito doente, sem nada, ela não funcionaria, seria um ser humano que, um ser humano não existente, né. Então, de uma forma didática, a gente pode até utilizar essa categorização, assim, mais crua, mas isso não existe no mundo real. Então, é importante as pessoas saberem disso. E o que tá ali na caneca, né, no post, é falando a respeito, sim, de uma coisa muito importante hoje em dia, que é uma exacerbação da persona. Quando ele diz que os extrovertidos, né, ou que se identificam com a persona, não gostam de ficar sozinhos, é porque são pessoas que elas estão, de uma forma patológica, sim, identificadas só com aquilo que vem de fora, só com aquilo que o exterior traz pra elas. Isso tem acontecido muito. Olha só, vamos lá, vamos explicar também aqui o que é persona, pra quem não sabe. Jung colocou vários arquétipos que são básicos pra nossa psique poder funcionar. Dois desses arquétipos, eles existem no nosso consciente. É o eu, né, ou então também conhecido como o ego, e a persona. Vamos falar da persona. O que é a persona? A persona, ela, na verdade, é uma palavra que significa máscara, literalmente máscara em grego. A persona eram as máscaras que os atores, né, das comédias e tragédias utilizavam pra desempenhar de uma forma satisfatória, né, os papéis. Então, nós utilizamos no nosso dia a dia máscaras para desempenharmos determinados papéis, sim. E essas máscaras, elas vão ser de uma adequação ao que o meio pede. Então, a persona, dos arquétipos, é o mais raso e é o primeiro contato com o mundo exterior, né, é a parte mais superficial da nossa psique. E tem que ser assim mesmo. Não dá pra você entrar, né, com toda a sua profundidade em absolutamente todas as áreas, até porque não é o que é esperado. Então, colocam para nós o desempenho de certos papéis e nós temos que nos adequar, mostrando que somos capazes, sim, de desempenharmos aqueles papéis. E pra desempenhá-los, a gente precisa também se adequar a utilizar as personas, né, que vão desde comportamentos, até mesmo, né, roupas com as quais eu me apresento nos lugares, né, de uma forma mais adequada e assim por diante. O que faz com que a persona, ela tenha uma carga muito grande daquilo que o coletivo, daquilo que o exterior espera que eu seja, né. Tem uma carga muito grande de um estereótipo, de um senso comum, sim. E aí vai fazer com que a pessoa, ela vista aquela máscara, que ela desempenha esse papel. Quando a pessoa, ela desempenha uma persona, mas ela sabe que ela não é aquela persona, ela já conseguiu entender que ela tem mais profundidade, aquela persona vai ter, sim, grande parte daquilo que é pedido dela pelo exterior, pela sociedade, do que é projetado, do que é esperado, né, do que é estereotipado, muitas vezes. E, mais, ela vai colocar aquilo ali com um jeito muito dela, que vai ser muito diferente. Por isso que a gente vê pessoas desempenhando diversos papéis, vamos colocar aqui profissionais na vida, porém, cada um vai desempenhar de uma forma. E quanto mais original a pessoa for, mais a gente vai perceber poucas oscilações, mesmo quando ela vai trocar de persona. A gente consegue reconhecer aquele núcleo, aquela essência da pessoa, mesmo ela trocando de persona, né, nos diversos momentos, onde ela vai estar se adequando para desempenhar vários papéis. Isso por quê? Porque a pessoa, ela não se identifica com a persona, muito menos com uma persona, ela sabe que ela é mais, que ela tem profundidade, né. Primeira coisa é o contato com o eu. E quando você ainda sabe que esse eu, ele é também um pedaço do self, até mesmo aquilo que é de mais profundo e essencial em você, participa do desempenho de certas funções, papéis e assim por diante. Porém, esse é o melhor dos mundos. Mas a gente sabe muito bem que as pessoas, elas não estão sendo ensinadas hoje em dia a olharem para dentro, sequer que elas tenham uma essência. Não elas estão sendo ensinadas a que elas têm que atender o que o outro, o que a sociedade quer que elas sejam, né. É uma coisa muito estranha. Eu confesso para vocês que eu ainda me surpreendo, né, quando eu vejo as pessoas acreditando que se elas colocam alguma coisa e o outro pensa a respeito delas de determinada forma, aquilo faz com que elas sejam aquilo que os outros pensam. É claro que o que o outro pensa tem que ser visto também, tem que ser assimilado, porém não pego de uma forma crua e como se todo o potencial do meu valor, do meu olhar, tivesse que refletir no olhar do outro. Mas é isso que estão ensinando para a gente, que a gente precisa da aprovação constante do olhar do outro. Isso deixa as pessoas num movimento infantilizado, as crianças elas são assim, como elas não têm muita noção, elas realmente dependem, por isso uma educação boa, forte, é muito importante, né, que dá uma estrutura para a pessoa, vai dando os parâmetros do que é viver e de quem é ela. Isso é uma situação infantil, é útil e acontece. Porém, quando a gente cresce, a gente aprende justamente que existe alguma coisa interior, que eu tenho essência, eu vou para o meu processo de individuação, vou me descolando do outro e quando justamente tudo que me rodeia, né, toda a propaganda, todo o interesse diz que eu tenho que continuar nesse estágio infantil, embota justamente o crescimento que é para dentro. E faz com o quê? Com que as pessoas se identifiquem com personas. Elas se identificam, elas são, aquele papel que elas desempenham. Porque aquele papel que elas desempenham é que traz para elas reconhecimento, dinheiro, carinho, afeto. Então elas investem tudo, acham que são aquilo e deixam de cuidar de uma vida verdadeira, original, para a qual ela pode voltar todos os dias deixando aquela persona pendurada na porta. Onde ela pode ter fragilidade, onde ela pode gostar de outras coisas, onde ela pode se expressar de outra forma, sem a necessidade de estar o tempo todo atendendo aquela máscara. Aquela máscara gruda e se ela não sai mais, ela impede você de ver o seu próprio rosto no espelho. Você simplesmente passa a ser o espelho daquilo que o outro quer se ver refletido em você. E vira uma massa amorfa por dentro, sem forma, como o próprio Jung gostava de dizer. E quanto mais as pessoas, elas ficam vulneráveis. Aquilo que vem de fora, mais vira alguma coisa de consumo inconsciente. Nós consumimos coisas de uma forma inconsciente. Por quê? Porque acreditamos que aquelas coisas que vão estar sobre mim, vão fazer com que eu tenha um significado maior perante o universo, perante o outro, se o outro é tão importante, perante aquilo que é divino, sagrado, importante e significativo da vida. Como se aquilo fosse um objetivo de vida. Então, quanto mais infantilizado, quanto mais reforçada a persona, mais você vira um consumidor passivo de qualquer coisa, que queiram te vender com a promessa de que aquilo vai fazer com que você seja alguém mais consistente ao seu olhar e ao olhar do outro. E falando assim, é óbvio que isso não é possível. É óbvio que isso é manter as pessoas numa situação imatura, muito longe daquilo que é a essência delas, entendeu? Bom, muito bom poder falar com vocês hoje. Podemos nos falar depois, por enquanto. Esse é o tema da nossa reflexão. Beijo. Tchau.